Tô com a moral no céu, eu tô Tenho ajo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho ajo me chamando de amor Quem tá preparado? Joga a bola no céu! Sonha no fogo aqui Do caralho! Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é pra amor Meu coração é regador de flor Te regando, amor, cê vai me amar Meu coração é regador de flor Te regando, amor, cê vai me amar We are carnaval, we are, we are, we are, we are depois do carnaval Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo E aí? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Atende aí, o cega recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou teu nome assim O importante que eu vi, você me chama de benzinho Caraca, mulher, que dia, que é isso? Eu tô aqui, 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 eu tô aqui Só pra ir, piquinho, cantar, é, abro uma gelada, só pra refrescar, é Tô com saúde, tô aqui, eu tô aqui, graças a Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E aí? O que eu te amo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Atende aí, o cega recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou teu nome assim O importante que eu vi, você me chama de benzinho Caraca, mulher, que dia, que é isso Só pra ir, que ir, que ir, que ir Abre uma estrelada só pra refrescar Tô com saúde, e aí, graças a Deus É que eu não tô querendo Me almoço destruir Deixa eu ver todo o tempo Meu coração te deseja, mas eu vou te ir Não tô querendo Me almoço destruir Deixa eu ver todo o tempo Meu coração te deseja, mas eu vou te ir Respeita o Gustavo Um beijo, minha moçada Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Como é que é, como é que é? Sou praeiro, sou guerreiro Sou praeiro, sou guerreiro E aí? Sou praeiro, sou guerreiro Sou praeiro Sai do chão, meu irmão Sai do chão